Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agne Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Seu canal de caminhonetes do Youtube Seu canal preferido, o seu canal preferido Moçada, eu garanto E já tem frase de inscritos nossos, olha essa frase aí Viu aí? Se você assistir 3 vídeos aqui do nosso canal Você se transforma em fã do BDA Inscreve o que eu estou falando, dito e feito Você viu o nosso inscrito falando aí, dito e feito Pois é moçada, tamo junto E hoje moçada, para parar essa mania Você tem Hilux, você tem Hilux, você tem Hilux Doge Run É isso mesmo moçada, Doge Run Eu não sei nem se é uma caminhonete, se é um caminhão de tão grande Vamos lá ver Essa época aqui moçada, ainda era Doge Run Entendeu? Inclusive essa caminhonete aqui moçada, ela fez uma ponta de atriz coadjuvante Num vídeo de sábado Entendeu? Mas como o vídeo é bem interessante, o serviço aliás é bem interessante Troca de reparo da pista traseira Troca das pastilhas Eu resolvi fazer um vídeo dela moçada Dela, beleza? Então ela fez uma ponta de atriz coadjuvante no vídeo de sábado Mas agora vai estrelar Dada a sua expressividade no vídeo de sabadão Ela terá seu vídeo próprio, entendeu? Então vamos lá então Como vocês estão vendo moçada, é a famosa Doge Run 2500 Não é tão, não é só Run Não moçada, essa época volta a frisar Era Doge Run Ainda era Doge Run 2012 se eu não me engano O ano dela Mas é uma caminhonete super nativa Em tudo que você possa imaginar Tudo dela é hiper dimensionado Daqui a pouco a gente vai ver as pastilhas de freio Pra você ter uma ideia do tamanho da pastilha de frente desse caminhonete Tá fazendo um serviço de freio moçada Troca de pastilhas E dianteiras e traseiras Aí quando a gente desmontou a traseira moçada Que na traseira estourou o reparo da pinça Entendeu? Como eu falei pra vocês Como eu falei pra vocês Essa caminhonete participou de um vídeo de Sabadão Então olha o vídeo dela de Sabadão Pra vocês entenderem a situação Que eu mando um vídeo e mostro o disco Riscado, a pastilha riscada E o reparo da pinça estourado Beleza? Senão vai ficar incompleto o vídeo Então vamos assistir esse vídeo Nele eu falo que é vídeo de Sabadão Mas é o vídeo que ela fez uma Uma ponta de atriz coadjuvante Beleza? Assiste o vídeo aí Doge Run Olha aí Não Não, aqui era Doge Run ainda Isso mesmo Aqui era Doge Run ainda Moçada Essa era Doge Run Agora que eu fiz um vídeo De sexta Fiz um vídeo De uma live de sexta-feira E agora só o Run 1500 Aqui é Doge Run 2500 Revidute Turbo Diesel Comes Turbo Diesel Revidute Serviço pesado Doge Run Beleza moçada? Aquele motorzão conhecido Seis Caneco Olha aí moçada Pela cor do motor Você imagina Antes que a caminhonete está andando Brutalidade Brutalidade Em forma de 4x4 Muito bem moçada Essa caminhonete é brutal Só que Houston You have a problem Freio A princípio Uma troca de pastilha Fácil A gente tinha pastilha aí Ok Está trocando já as pastilhas moçada Quando chega na traseira Olha o que nós nos desparamos Na traseira Repara da pinça Estourado Olha aí Olha aí E a pastilha traseira Olha o tamanho da pastilha Essa caminhonete moçada Olha o tamanho Chegou no ferro Chegou no ferro moçada E agora O disco Vai ter que dar uma parte no disco Tem que dar uma parte no disco E agora Onde vai achar Se repara moçada E o pior aqui É o seguinte Olha isso aqui É reparo e pistão Estragou Não tem o que fazer moçada Não tem o que fazer Vamos ter que Nem chego a fazer agora Final do ano Vou procurar essa peça aí Preciso do reparo Da pinça traseira Mais uns pistões Beleza moçada Olha aqui O disco Olha o tamanho Do disco traseiro Dessa dojirama Sabe Maior que muito disco Dianteiro De outras caminhonetes Moçada Vou falar a verdade Maior que o disco dianteiro Da Hilux Se vocês querem saber Muito bem moçada Olha como gastou aqui Preciso dar um passe Certo? Mandar no nosso torneiro Isso aqui é fácil Mas e esse reparo da pinça E aqui moçada Olha que interessante O freio de mão É aqui dentro da campanha Tá vendo? A campanha pega aqui Igual das W4 Da Pajero Inclusive todo disco Na traseira Na traseira O freio de mão É esse sistema aqui Que eu me lembro Aqui agora Esse sistema aqui Se eu não me engano É algum outro carro Que o freio de mão É na própria pastilha Mas a grande maioria É aqui Beleza moçada? Então é isso aí Dojirama Tem que fazer Serviço de De freio nela Muito bem Viu agora moçada? Portanto Disse o traseiro Nesse show Dar um passe E trocar Reparo da pista traseira Vamos lá então moçada Tá aqui a caminhonete Como eu falei pra vocês moçada A caminhonete é super ativa Primeiro vamos falar desse motor O famoso motor CUMIS Seis cilindros Esse motor aqui moçada É equipa cavalo mecânico Vocês tem uma ideia Equipa cavalinho mecânico Certo Aquele Por exemplo Se eu não me engano O Constellation Constellation não Se eu não me engano O cargo O caminhão cargo 1933 Usa esse motor aqui Se eu não me engano Se eu não me engano Aquele cavalinho Mecânico Pra puxar carretinha Dois eixos Puxar carretinha Mais De peso leve E cargas Que precisam de muito volume Pouco peso Como colchão Por exemplo Esses cavalos Usam motor Como esse aqui Seis cilindros 309 cavalos Certo Então moçada Como já falei pra vocês Essa caminhonete é superativa Em tudo Aqui está O sistema de freio dela Como eu falei pra vocês moçada Dá uma olhada No tamanho dessa pastilha Olha o tamanho dessa pastilha Moçada Um palmo Olha aqui Um palmo de pastilha moçada Um palmo certinho de pastilha É pastilha Pra mais de metro moçada Então a gente trocou a pastilha Limpou as travinhas Montou a pastilha dianteira E na traseira E na traseira agora moçada Vamos lá na traseira Que vocês vão ver o serviço Que a gente fez na traseira Lá pra montar Novo Que já está cheio de terra Tudo Vamos lá ver o serviço Top Gun Da traseira Antes Acompanha aí A timelapse do protocolo águia E na traseira Moçada do BDA Protocolo águia Deixa eu ficar de pé aqui Que o bilionário está parando O carro aqui Ai 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 Minhas costas Tá dentro do carro Tirou uma fina aqui moçada Estou brincando Aqui moçada Olha o protocolo águia Certo Olha como está Agora Como ficou esse cubo Moçada Dá uma olhada Como ficou esse cubo Está vendo Aí moçada Toda aquela terra Que estava aqui Aquela sujeira Removida Isso aqui tudo Vira um esmeril Nessa sapato de freio Do freio de mão Aqui ó Fora os barulhos Que vão produzir Então Protocolo águia Vamos ver o outro lado Ali Pra vocês terem Uma base De como está Olha aí moçada Olha aí Olha essa sujeira Aqui Faz contraste Aí Olha só Olha a sujeira Aqui tem até pedaço De terra Aqui ó Tá vendo Essa sujeira Aí E aqui ó Protocolo águia Moçada Vamos lavar Tudo isso aqui Beleza Vamos dar aquele Talento aqui Moçada No serviço de freio Desta Dodge Run Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Troca do reparo da pinça. Moçada, como vocês acompanharam naquele vídeo de sabadão, eu fiquei na dúvida onde a gente achar o reparo da pinça. Muito bem, conseguimos encontrar. Isso tá aqui o reparo da pinça, moçada. O pistão novo que já vem, né? Moçada, dificilmente hoje em dia esse pistão não enferruja, tá? Olha como esse aqui tá preto de ferrugem, tá vendo? Não, moçada, não é de ferrugem não, moçada. Moçada, ele é de plástico. Não é que é de plástico, ele é de um material plástico, né? Deve ser algum tipo de material injetado, enfim, da marca TRW, ó. Então, 45, moçada, 45 milímetros do tamanho dele. Se eu não me engano. Aí acontece, moçada, tá tão podre que quebrou, tá vendo? Tá vendo, ferrujado, podre, ó. Desgastado, ó. Se desgaste aí, tá vendo, ó. Desgastado aqui. Ó os reparinhos, as guarnições. Olha só como o estado que chegaram aqui. Estado deplorável, moçada. Muito bem, então vamos colocar novo aqui, ó. Dois pistão novo. Só que vamos colocar metálico, moçada. Olha aí. Aô, máquina. Aqui, ó. Esse é de plástico. Esse é de ferro. E aqui as guarnições, moçada. Aqui vem. Doge Run, 2005 e diante. Sistema TRW. Pinça traseira. Beleza. Então, moçada. Esse sistema aqui é TRW. A pinça tá aqui. Vai passar por uma higienização ainda. Tá só desmontada. E vamos colocar aqui o reparo novo. Beleza? Então é isso aí. Reparo da pinça, da Doge Run vai ser feito. Ah, detalhe, moçada. Reparo de pinça, moçada. Você monta com fluido de freio, tá? Tem que lubrificar ele pra encaixar, colocar os pistões de volta, lixar aqui. Monta, lubrifica com o próprio fluido de freio. Não usa nada diferente disso. Beleza? Tem que melhorar aqui. Você segue aqui, ó. Aqui. Moçada, tá vendo o Alex batendo água ali? Vocês viram ali? Olha lá. Tá vendo a... O ventilado do disco? Ele enche de terra, tá vendo? Ele estope, ó. Fica entupido. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha, peraí, gente. Olha a terra que enfia no disco, tá vendo? Ele estope. Aí o Alex tá batendo água pra desentupir o ventilado do disco. Viu aí, moçada? Protocolo Águia. Oi, moçada. Tchau, tchau. 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 protocolo águia em ação ou melhor em execução aí moçada o disco tá vendo esse ventilado do disco aqui ó ele enche terra aí bate a água tira toda a terra ali ó como é que o ventilado tá perfeito ó tá vendo aí dá uma rodadinha fez negra no ventilado olha lá moçada tudo desobstruído tá vendo tudo desobstruído moçada vamos lado de cá aí moçada de cá que deu o passo do disco certo como é que ficou lisinho ó é lisinho moçada desse lado aqui ó olha aí moçada do BDA tá vendo ó protocolo águia olha aí tudo desobstruído o buraco da ventilação tá vendo fica entupido aí você tem que a gente lavar para montar beleza passe lavou agora você vai montar o reparo da pinça tá vendo aí esse é o protocolo águia moçada e quantos discos desses são montados para o ventilar a parte de ventilação entupida quantos aí que acontece super aquece a roda super aquece o freio super aquece o cubo super aquece as pastilhas ou seja se é área a parte de ventilação tem que ficar é tem que estar bem livre beleza moçada então é isso aí o protocolo águia serviço de freio na Doge Run como eu falo para para vocês moçada dessa época ainda era Doge eu achar aqui o nome Doge aqui moçada até agora eu não achei o nome Doge moçada esse carneiro aqui é símbolo da Doge né mas também é símbolo da Run o carneiro continua o símbolo acho que tem lá dentro eu acho que tem por dentro tem um Doge em algum lugar aqui vou achar um Doge em algum lugar moçada beleza é isso aí o Doge Run serviço de freio moçada completo moçada protocolo águia aí mostrar essa caminhonete vai fazer também troca de óleo e filtros serviço de freio alinhamento e balanceamento muito bem olha aqui moçada do filtro dela Fleet Guard original tá moçada Fleet Guard é a linha de montagem original excelente excelente marca moçada olha aqui ó filtro separador de combustível certo importado tal fumes qualidade garantida pela fumes filtro ó qualidade garantida pela fumes filtro original moçada todos os filtros foram Fleet Guard tá esse é de combustível que vai ser trocado por último que a gente é ficou aqui filtro de ar Fleet Guard tudo Fleet Guard muito bem no freio traseiro moçada vocês acompanharam a jornada principalmente desse lado aqui certo que aonde deu o problema da das pastilhas as pastilhas aqui moçada ali ó aqui moçada o disco foi dado um passe certo vocês viram o disco já foi removido levou pro torno voltou ficou a planicidade que perfeita Netão mas seu dedo é aparelho de medição não não é moçada mas a gente conhece e o nosso torneiro já faz nosso já conhece nosso padrão de serviço certo muito muito bem tá aqui o disco da baitona aqui uma sábado olha made in usa nada de made in China 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 made in usa muito bem a pastilha moçada olha o tamanho da pastilha já vou ler para vocês né essa é a traseira e olha como que estragou moçada derreteu aqui ó tava quase derretendo aí moçada o tanto que esquenta moçada que derrete essa parte metálica da da pastilha tá vendo aí como que derrete ó que derretida aí ó para você ter uma base o quanto que esquenta um sistema de freio moçada ainda mais defeituoso assim então moçada pastilhas novas agora instaladas olha elas aí as pastilhas novas sistema do ABS do freio do freio de mão limpo vocês acompanharam o protocolo águia aí feito dos dois lados então aqui tá pronto agora moçada na dianteira também na dianteira também pastilhas novas olha que beleza serviço Top Gun e foi sangrado o freio tudo certinho tudo serviço do serviço protocolo águia daquele daquele estádio que você conhece aí ele moçada menino chinesse flash neck só faltou aí tava falando para vocês né onde tem um dojo só tem um dois bem aqui ó dojo tá procurando quando tinha uma marca Dodge né vem aqui ó na tampa dozeiro não tem não olha que tá fazendo barulho não olha quem tá fazendo barulho aqui e se eu que estava no barulho vicia que tava batendo aí vicia fala moçada olha aqui ó isso aqui é motivo de disputa judicial depende tambor da pessoa almoçada não dá para quem quem quer né menino é todo mundo que é mostrar tambor aí pessoal tem fila de espera estamos trocando os tambor moçada acabou aquele lá estamos colocando um novo aqui ó beleza moçada do BDA sei lá para frente eu acho que o muso tá trabalhando e vamos ver se tem um dojo escrito na calota não só o carneirão aqui ó o do Big Horn aí beleza moçada do BDA eu tô procurando eu tô invocado que quero ver um dojo escrito em algum lugar que eu estou ouvindo tem o meu par o meu par o meu par é a linha de peça dojo tá vendo ó então é mas beleza então mostra daí sem serviço pronto agora protocolo águia vou filmar aqui agora o final pessoal para a gente é o protocolo águia moçada olha lá que beleza o alojamento filtro de ar lavado como falei para vocês nosso protocolo moçada trabalhamos dessa maneira aqui em todas as caminhonetes Combinado moçada então tá pronto aqui moçada serviço freio troca de óleo pastilhas troca de reparo da pinça troca do fluido de freio dessa Dodge Ram nessa época em 2012 que é o ano dela Dodge Ram Netão 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 a quilometragem Netão não esqueça Netão vamos lá moçada olha lá oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro beleza oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro então moçada aqui nós temos uma uma revisão de oitenta mil km beleza e isso foi necessário trocar as pastilhas o Ride então moçada é isso aí mais um serviço aqui na água mecânica pronto dentro do nosso protocolo área de trabalho nós temos protocolo de freio suspensão troca de óleo de câmbio troca de óleo de motor temos um protocolo moçada para a prestação de serviço você tem que ter um protocolo para que assim a partir do seu protocolo você elimina toda possível falha na prestação do serviço você não pode ficar mudando todo o serviço você muda não aí pode ocorrer falhas no serviço não beleza gostou dessa consultoria aí moçada que consultoria hein mas vamos lá Desta maneira encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe a e vai manter essa classe a top VIP a mensagem classe a das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal para vocês o nosso canal tem mais de vinte mil inscritos está bombando é mesmo Laura então não se esquece e dá o seu like se inscrever quando vai ficar com você dá as notificações aquele abraço com o coração um beijo a água automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e aí e aí